Salve galera que acompanha o canal TruqueForce, o motociclista bateu de frente com um ônibus no portão do inferno, na chapada dos Guimarães. Este local é o mesmo que um caminhão caiu alguns dias atrás. Aparentemente o motociclista não se feriu gravemente. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. Transcrição e Legendas Pedro Negri